Vamos falar agora sobre saúde. Sempre falamos, né, do início até encerramento do ano, o combate à dengue, ele tem que ser feito. E os resultados têm sido positivos na cidade. Já joga as imagens na tela, Franca é a 44ª cidade paulista com mais casos de dengue nesse ano. O número foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado. De janeiro a julho deste ano, foram 1.369 casos registrados da doença e nenhuma morte, bem abaixo dos 6.992 casos registrados no ano passado e 15 óbitos. Franca é a 20ª maior cidade paulista. Segundo a Vigilância e a Secretaria de Saúde, várias ações estão sendo mantidas de forma permanente de combate à dengue. Entre elas estão os arrastões da dengue com os agentes de vetores realizando o trabalho de visitação casa a casa diariamente, orientando e alertando a população sobre a doença, além também, é claro, de um trabalho feito nas escolas, junto com os alunos, para que eles sejam multiplicadores desta ação. É sempre muito importante você perder aí 10 minutinhos, não deixar água parada na sua casa.